A minha vela tá preparada aqui ó, e eu já vou acender minha vela, se você tem a sua vela em casa, acenda. Porque a partir desse momento eu quero iluminação, pra minha vida e pra sua, pra minha casa e pra sua. Nós somos uma família, e você que tá com mais dificuldade, vamos acendendo a vela, e vamos pedindo bênçãos e graças aos céus. Vai pedindo a Nossa Senhora, Nossa Senhora, ilumina, passa na frente das situações mais complicadas, daquilo que eu tô mais precisando. Sabe que ao longo da vida, pelas nossas atitudes, a gente vai construindo uma imagem. Isso pode ser negativo, isso pode ser positivo. Aí eu pergunto pra você, qual é a qualidade que você mais admira em alguém? Qual é a qualidade que você gostaria de ser lembrado? No final da vida, todo mundo lá, diante assim, do corpo e nosso estendido lá, que todos nós vamos ter aquele velório. Mas eu gostaria assim, das pessoas falando, falando bem. Mas falando o que de mim? Você já pensou isso alguma vez? Vai, roda o VT. A qualidade que eu mais admiro na pessoa é a honestidade. Acho que a pessoa tem que ser sempre honesta, em tudo que faz na vida. E a pessoa ser honesta e ser verdadeira. É o companheirismo. Quando a pessoa tá ali só por estar, quando ela demonstra amor, confiança e respeito, né? Gostando do que é humano mesmo. A qualidade que eu mais gostaria de ser lembrado, assim, é pelo que eu faço, assim, né? No dia a dia, pelas pessoas, assim, de coração. Por saber que eu faço bem ao próximo. Por ser uma pessoa de atitude justa e uma pessoa boa para com o próximo. Ó, tanta gente me ensinou ao longo da vida. Honestidade, meu filho. Honestidade. Nunca se iluda. Dinheiro que vem fácil, cuidado. Cuidado, meu filho. Muita gente se preocupa apenas com a qualidade física, né? Muita gente se preocupa apenas com a aparência. Mas tem um versículo na Bíblia que, olha, vai de encontro com aqueles que estão pensando isso. Coloca o versículo aí na nossa tela. Isso, Renatinha, para a gente poder agora entender a palavra de Deus. Olha o que o Senhor disse. Não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não é isso que eu quero. O meu olhar não é o olhar dos homens. Eu vejo os homens veem a aparência. O Senhor vê o coração. Você entendeu? Você que está em casa agora, muito preocupado com apenas a sua aparência. Existe algo muito mais importante que o próprio Deus que nos trouxe a esse mundo, que é que eu e você estejamos atentos. A simplicidade do seu coração. É isso que agrada a Deus? O amor que você tem. É isso que agrada a Deus? Deus quer que a gente cultive a vida interior. Tem gente que é muito bonito exteriormente, mas a gente fica dois, três, cinco minutos ao lado da pessoa e a gente fala, meu Deus do céu, eu não quero ficar mais nem um segundo. Uma pessoa prepotente, que fala dos outros com esnobação. Eu gosto daquelas pessoas que têm um coração bom. Eu gosto daquelas pessoas que são de Deus. Eu gosto daquelas pessoas que pedem a luz do Espírito Santo. Espírito Santo, me faz ser melhor, vai. Me ajuda, Espírito Santo. Vem o meu socorro, Espírito Santo. A canção diz assim, O que agrada a Deus, minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Canta com a alma, vai, com o coração. Você acha que é à toa essa vela acesa? Essa vela acesa é para dizer para você que a esperança não saia da sua mente e do seu coração. Que a esperança ilumine a sua vida. Que a esperança ilumine a sua casa. Eu vou deixar meu texto aqui, ó, bem pertinho aqui da minha vela. Eu quero que o seu texto também já esteja aí, ó, bem posicionado, pertinho da vela. Porque daqui a pouco nós vamos nos colocar em oração. E nós vamos pedir, Maria, passa na frente. Você quer rezar comigo? Você quer pedir bênçãos e graças aos céus? Pede à Nossa Senhora. Vem, Maria. Vem, Maria. Mas eu quero que você esteja com a vela acesa, com o terço em mãos. Mas tem que se preparar para esse momento. Então é daqui a pouquinho. Porque tem gente no Brasil me acompanhando agora, dizendo, Ah, meu Deus do céu, onde é que eu coloquei essa vela? Ah, meu Deus do céu, onde é que está o fóssil? Calma, você vai ter um tempinho ainda para iluminar a sua casa, a sua vida. Um sinal visível, concreto, dessa vela que ilumina, dessa vela que aquece. E ao mesmo tempo, com o terço em mãos, dizendo assim, Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora cuida de mim. Já, já. Antes, um recado. Minha mãe é uma pessoa ciumenta e amarga. Tenho dificuldade para me relacionar com ela. Ela sente inveja da minha vida. Não há diálogo e sinto que ela não me aceita. O que faço? Eu tenho certeza que a sua mãe não é uma pessoa fácil. Já entendi pelas suas palavras. E ela deve ter várias frustrações na vida dela. Uma pessoa, quando começa a se implicar muito com os outros, uma pessoa, quando está sempre amarga, em geral, está amargo aqui dentro, ó. É no coração. E se durante muito tempo, o jeito da sua mãe fez você ficar paralisada, sim, porque muitas vezes, o sofrimento na convivência faz com que a gente perca a espontaneidade, a alegria, o sorriso. Agora você vai proclamar a sua independência. Se o relacionamento com a sua mãe, infelizmente, está sem perspectivas, você vai seguir o seu caminho. Você vai tocar a sua vida. E você vai quebrar essas algemas aí. Apesar, assim, da infelicidade da sua mãe, eu quero te dizer, não é porque sua mãe é uma pessoa infeliz, de mal com a vida, e parece que sempre entra em atrito com as pessoas, que você vai seguir esse mesmo caminho. Então, um certo distanciamento, e sempre que você puder, demonstra amor, demonstra serenidade, demonstra que, assim, você está de coração aberto, que você quer se aproximar do coração dessa mãe, que você quer dar um abraço nela, que ela é importante pra você, mas eu digo pra você, vai além de onde você está. Abre essas asas. Faz o seu voo. Minha gente, aquilo que parece impossível aos olhos humanos, eu já vi, assim, essa libertação interior de gente que estava escravizada, não só num relacionamento em relação à mãe, estava, assim, escravizada num relacionamento com o seu esposo, por exemplo. Não tinha mais expressão de alegria, não tinha mais sorriso, não tinha nada. Vivia com medo, e de repente, continuou nessa mesma casa, continuou com esse casamento, só que salvou esse casamento. Joelho no chão, rezou, pediu, mas a graça de Deus veio através dela. Ela se tornou uma pessoa mais forte, e uma vez que ela se tornou forte, ela teve a sua dignidade, e essa dignidade faz com que não abaixe a cabeça, não se sinta vítima. Ó, você não está condenado a uma vida de infelicidade, não. Se posicione dentro dessa sua família, fale aquilo que precisa ser dito, diga pra sua mãe e mãe, tudo tem um limite, a senhora está ultrapassando o limite. Ah, mas ela vai ficar chateada comigo. Ela já está chateada com você, porque ela está chateada com ela. Agora, quero agora dar um recado especial pra todo mundo que está me ouvindo. Minha gente, muitas vezes a vida da gente fica um verdadeiro inferno, porque a gente deixa se influenciar pelas pessoas que estão ao nosso lado. Se ela está de mau humor, o mau humor é dela, não é seu. Ah, mas ela está falando assim, umas indiretas, está tentando me provocar. Deixa ela te provocar. Você não precisa entrar nesse jogo que leva à morte interior. Ah, mas está sempre de mau humor ficar gritando aqui em casa. Você vai entrar nessa? De também você começar a gritar nessa casa? Você vai entrar nesse jogo? É um jogo que leva à morte interior. Eu quero você vivo. Eu quero você com paz. Eu quero você com sorriso. Se afaste de quem está te prejudicando nesse caminho de ser mais de Deus. Se afaste de quem está afundando você, de quem está botando você pra baixo. Um certo distanciamento. Procure pessoas boas. Vai buscar a fé que fortalece você todos os dias. E eu quero te dizer uma coisa. Prepara essa sua vela. Porque hoje nós vamos pedir pelos relacionamentos que estão em crise, pelas pessoas que estão tristes nesses relacionamentos, estão sufocadas nesse relacionamento. Só de eu falar assim, você que está em casa agora está dizendo, Nossa, você está contando a minha história. Eu estou sufocado. Você tem chorado tanto por esse relacionamento? Vamos fazer o seguinte? Eu vou acender assim a vela aqui. E eu quero que você acenda a vela na sua casa. Eu vou tomar assim em mãos o meu terço. E você vai tomar o seu terço em mãos. E nós vamos pedir, Maria, passa na frente. Cuida de tudo. Cuida da minha vida. Transforma a minha vida. Restaura-me. Maria, vem o meu socorro. Ir pra frente, vai, vai. Abrir essas asas. Fazer esse voo. Chega de achar que você não vale nada. Chega de achar que você é menos. Chega de se comparar com os outros. Chega de deixar que alguém mande na sua vida. Proclama a sua independência, minha filha. É hoje que você vai ter força de levantar essa cabeça e falar, Eu vou buscar coisas boas. Pra mim e pras pessoas que eu amo. Já, já. Ó, vamos fazer o seguinte? Um intervalo rápido, pode ser? Eu já preparei aqui a minha vela. Ela já está acesa. A sua vela aí em casa está acesa. Porque hoje nós vamos pedir aqueles relacionamentos que estão com tendência ao fracasso, sabe? Você já está percebendo onde vai dar. Você fala assim, mas eu estou vivendo uma crise, Dalsíde. Um minuto de intervalo e eu volto. E eu quero o seu casamento restaurado, sua vida restaurada. Nós vamos pedir esse presente a Deus. Nós vamos pedir esse presente a Nossa Senhora, já. Vem Espírito Santo.